Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Joana e no vídeo de hoje eu vim fazer uma atualização das florações das orquídeas falinopes. Eu já mostrei várias vezes aqui no canal aonde que as minhas falinopes são cultivadas, mas como sempre me perguntam, hoje eu vim mostrar novamente aqui o local que as minhas falinopes ficam e aí eu já vou mostrar também várias florações que tem aqui das orquídeas e algumas orquídeas também, gente, que estão aqui para replante, que eu fiz compra, mas ainda não tive tempo de fazer o replante. Gente, olha essa que linda! Tenho ainda várias falinopes, gente, aqui formando hastes florais, ainda para ter novas florações, gente. Olha essa hastes floral como que é enorme e essa falinopes aqui, gente, é muito linda. Então, ainda vamos ter bastante florações aqui de orquídeas falinopes, gente, olha essa que eu coloquei no vidro como que está bonita. Eu ia cortar essas hastes florais, mas eu não cortei porque elas estão bifocando. Então, como a orquídea está bem saudável, aí eu não cortei, olha. Tem umas hastes florais dela aqui ainda, ó. Então, ela está bifocando aqui, ó. Aí eu vou deixar. Olha essa flor, gente, que coisa mais linda! Essa aqui está para replantar, gente, ó. Está muito linda, ainda não tive tempo, mas vou replantar em breve. Essa aqui já faz um monte de meses que eu comprei essa falinopes e ela ainda continua aqui, ó, no vasinho. Está linda essa folha aqui, ó. Ela já saiu depois que eu comprei e essa floração, gente, é bifocação dessas hastes florais que já vem nela quando eu comprei. Então, eu não retirei. Essa floração aqui, gente, é muito linda, ó. Essa é uma mini falinopes lustripsis. Eu dei vários botõezinhos aqui para abrir, ó. Que lindinha. E o vegetal dessa falinopes é muito lindo. Tenho aqui, gente, ó, essa mini falinopes. Essa daqui, gente, ó, é igualzinha a flor da orquídea falinopes variegata. Olha que linda. E quando eu estava escolhendo essas orquídeas, eu achei no meio dela, gente, uma falinopes pelórica. Gente, olha que lindinha. Ela tem várias florzinhas, gente, olha. Está muito lindinha. E quando eu vi ela, gente, ó, fiquei encantada. Olha isso. Que lindinha, pessoal. Olha. Eu acho muito linda essas falinopes, gente, que vem com essa deformação. Então, essa aqui é uma falinopes pelórica. Gente, eu mostrei a flor dessa aqui. Olha que coisinha mais linda. Essa aqui, gente, é muito fofa, ó. E aí tem essa aqui, ó, está com uma florzinha só. Essas daqui eu não posso demorar muito para fazer replante porque elas estão no esfagno e estão aqui, ó, bem molhadinhas. Então, essas daqui eu tenho que fazer replante logo, mas também, gente, eu não sei que dia que eu vou conseguir fazer esse replante. mas como aqui no local que elas estão não molha, então dá para aguentar bastante. É porque elas estavam bem secas, aí eu molhei. Mas agora eu vou esperar esses esfagnos secar bem secos para poder molhar novamente. Essa aqui é muito linda. Olha essa aqui, pessoal. E aqui do lado, gente, eu tenho essa mimosa, gente. Olha que coisa mais linda. Aí tem essa amarelinha aqui, gente, coisa mais fofa. pintada de roxo. Muito linda. Essa aqui, ó, nem se fala, gente. Olha que floração linda. Ah, eu tenho outra pelórica que eu encontrei em um supermercado. Gente, olha a floração dessa orquídea. Muito linda, gente. É um amarelo bem clarinho, pintadinha de roxo. Muito linda, gente, essa pelórica. Eu fiquei apaixonada. Olha que fofura. Essa não é mini falenopes. Essa é uma falenopes grande. E o vegetal, ó, tá muito lindo também. Aí tem essa, gente, ó. Tô com muitas falenopes aqui floridas, mas eu não sei se eu vou conseguir mostrar tudo. E já está escurecendo. Gente, olha a floração dessa aqui, ó. Muito linda, gente, ó. É o vegetal pintadinho. Aí eu tenho uma champanhe, gente. Olha que coisa mais linda. Essa aqui que eu já mostrei aqui no canal, ó. Já faz meses que eu comprei essa falenopes e ela ainda continua assim, gente, ó. Com essa belíssima floração, ó. Essa aqui é uma branquinha, mas ela está assim meio esverdeada. Mudou a cor. Tenho essa aqui que a gente fez o replante, gente. Olha como que está linda. Suas flores ainda continuam muito lindas. Mas logo, logo já vai passar essa floração. Aqui eu tenho uma Big Leap. Olha que lindinha. A gente fez o replante dessa falenopes aqui no canal, ó. Quando eu comprei, ela já veio com essa haste floral. Abortou alguns botões e está aqui com três flores bem lindas. Tenho um mini falenopes aqui, ó. Que ainda vai abrir as flores. Está com os botõezinhos ainda em formação. Tenho outra aqui também. Tenho essa amarela linda aqui, ó. Que já está passando a floração. Eu vou só cortar essa haste floral, ó. Está com duas florzinhas. Quando essas florzinhas mocharem, aí eu vou cortar essa haste floral. Não vou deixar mais. Aí já é bifocação da outra floração. Ó, tem mais haste floral aqui que vai abrir. Mais rosas. É... Que mais? Ah, tem essa aqui, gente. Olha que linda. A floração dessa orquídea, gente, ó. É maravilhosa. Já faz tempo que ela está com essas flores abertas. Aqui eu tenho uma, gente, ó. No vasinho de barro. A gente fez replante dela aqui no canal. E, ó. Com uma haste floralzinha aqui. Então, aqui a gente sempre vai ter falenopes em floração. É acabando uma floração e vindo de outras. Olha que linda a floração dessa orquídea. Essa daqui está com duas hastes floral. Tem essa e aquela outra do outro lado. Essa aqui, ó. É um canto. Essa aqui é a bifocação. Eu não cortei. É da floração passada. Já caiu algumas flores e está só com uma. Agora sim eu vou cortar hastes floral quando passar. Eu tenho aqui a falenopes parischi. Que vai florir, ó. Está com hastes floral. Primeira floração aqui no meu cultivo. Quando essa flor abrir eu vou mostrar para vocês. Essa daqui vai florir também, ó. Já está formando os botõezinhos. Essa é uma falenopes cornocerve alba. E olha que raízes lindas que está essa orquídea. Olha a ponteira dessa. aqui eu tenho uma orquídea variegata que está com hastes floral. Abortou alguns botões, ó. Está abortando mais dois e tem dois botõezinhos para abrir. Só que ela, gente, ó. Pegou fungo em uma das folhas. Eu vou replantar essa orquídea desse vazio eu vou colocar em uma madeira. Aqui eu tenho uma orquídea, gente, que é muito linda. Olha essa orquídea. Que orquídea linda, pessoal. Ela é toda pintadinha mas eu não tenho a identificação dessa orquídea. Se alguém souber deixa aí nos comentários para mim. Ela é muito linda. Eu comprei essa orquídea em poços de calda mas ela veio sem identificação. E olha a floração dela como que é linda. Ela já está em floração, gente, já há dois meses e meio. E ainda tem botõezinhos para abrir. Olha que fofa. A haste floral dela, gente, deu enorme. Muito lindo esse cacho de rosa que está aqui, ó. Então, tem muitas orquídeas. Tem essa aqui que a gente fez o replante aqui no canal. Quando eu coloquei ela aqui, ó. A haste floral estava bem pequenininha, gente. Olha o tamanho que já está. eu vou deixar o link do replante dessa orquídea fixada aí no topo dos comentários, tá? Para vocês darem uma olhadinha. Eu vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo, gente, porque já está muito escuro, ó. Aqui a gente fez replante. Ainda está com flor e está linda. Essa aqui também a gente fez replante. Olha a floração dela como que é. Muito linda. E tem várias orquídeas aqui, gente. Mas eu não vou conseguir mostrar tudo para vocês, ó. Essa aqui está com três hastes floral. mas também ela está abortando, gente, os botõezinhos. Acho que só três que vai abrir. Agora eu vou concluir aqui o vídeo, gente, porque senão não vai dar para vocês verem. Vou mostrar aqui o painel, ó. Das falenopes. E essas que estão aqui no chão, eu vou fazer replante delas e vou colocar aqui, ó, nesse painel. Porque lá em cima tem muito espaço saindo para colocar palenopes. Elas ficam aqui nesse painel e esse local que elas ficam não molham porque é embaixo de um verão. Mas a minha varanda aqui é aberta e eu tenho tela de sombreamento, ó. Do verão até a sacada é coberto com sombrite. E aqui também, ó. Tem sombrite na frente porque aqui venta muito e no verão faz muito sol. Então, eu deixo com essa proteção. E fora do verão fica as orquídeas catreias que são cultivadas em cachepôs de madeiras e em madeirinhas, ó. Então, é assim aqui, pessoal. O cultivo das minhas orquídeas aqui na varanda. Nessa parede eu deixo só as falenopes as catreias bonduradas e no chão também, ó. Eu deixo alguns vasos. E lá naquela última parede eu deixo bandas catreias e outras espécies. Tá, pessoal? Então, para quem me perguntou aonde que é o local que eu cultivo as minhas orquídeas se pega só se molha as orquídeas, ó. Essas que ficam fora do berau molha sim. Agora, as orquídeas falenopes não molham porque tem o berau. E se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar o joinha porque ajuda muito aqui o canal. Também, se você ainda não for inscrito eu já convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você estar sempre por dentro de todas as novidades que eu vou postando aqui no canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.